Olá, meu nome é Mara Melnick e seja bem-vindo ao nosso canal Uma história evangelística, é isso que eu vou contar hoje pra vocês E uma história contada de uma maneira bem diferente Mas antes de começar, quero te pedir que você deixe sua curtidinha Se inscreva no canal, se você está gostando, compartilha, ok? Então, a história de hoje é uma escada para o céu? O que eu faço para ir para o céu? Existe uma escada que me leva até lá? Existe sim! Uma escada que nos leva até o céu Mas pra irmos para o céu, não podemos ter pecado, sabe por quê? Lá no céu, é a casa do Deus Criador E o nosso Deus, ele é santo E pra gente ficar pertinho dele, a gente não pode ter pecado Então, foi por isso que ele enviou a solução para esse problema Sabe por quê? Nós estávamos presos Presos aonde? Nos nossos pecados As coisas erradas que nós fazemos Elas nos aprisionam E a gente não consegue largar dessas coisas sozinhos Mas Deus é um Deus de amor E ele enviou o seu único filho chamado Jesus Para vir aqui ao mundo Nos ajudar com a sujeira do pecado Jesus nasceu num lugar muito simples Numa estrebaria A estrela parou em cima do lugar Aonde o filho de Deus havia nascido Isso aconteceu no Natal Jesus cresceu E durante o seu ministério Ele andou por muitas cidades Muitos lugares Falando do amor de Deus Falando do arrependimento Ensinando o que o homem pode fazer Para se aproximar novamente de Deus Enquanto Jesus estava aqui na terra Ele pregou sobre o reino de Deus Um reino aonde nós vamos morar Em mansões celestiais Um lugar lá no céu A casa do Deus criador Um reino aonde o próprio Deus reina Um reino aonde a cidade celestial É feita de ouro puríssimo Aonde os muros são cercados De pedras preciosas Os portões são pérolas E onde a glória de Deus vai nos iluminar Jesus ensinava sobre o reino de Deus Mas como ir morar no céu? Alguém precisava pagar um preço E Jesus pagou esse preço Ele foi até a cruz E lá ele se entregou Por causa do meu e do seu pecado Para que? Para se tornar uma ponte Do homem até Deus Jesus quando foi para o madeiro Levou todos os nossos pecados Ao morrer na cruz Jesus apontou o caminho O caminho que leva até o céu Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao pai A não ser por mim Jesus apontou o caminho da salvação Mas Jesus ele não ficou morto Não Ao terceiro dia ele ressuscitou Isso mesmo Voltou a viver Jesus venceu a morte E quando foram procurar ele Na sepultura que haviam colocado o corpo dele Ele não estava lá Porque ele havia ressuscitado E foi assim Que a cruz de Jesus fez uma ponte Aqui estamos nós Aqui está Deus Aqui está o que nos separa de Deus Os nossos pecados Isso mesmo Jesus veio fazer uma ponte Entre o homem e Deus Jesus veio religar o que havia sido separado Mas você precisa tomar uma atitude Você precisa aceitar tudo isso que Jesus fez por você Entender que você está separado Que você é pecador E que você precisa de um salvador Jesus ele quer morar dentro do nosso coração Lá dentro Mas Está vendo Nosso coração É como se ele tivesse uma portinha E a chave É nossa Está conosco Nós temos que entregar Essa chave para Jesus Deixar ele entrar Dentro do nosso coração E Daí sim Um dia Nós poderemos Passar por essa escada E chegar lá no céu Junto do nosso Deus Criador Então Se você quer Entregar sua vida para Jesus Faça ainda hoje E vá pela escada A escada que leva até o céu Essa escada é Jesus Disse Jesus Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vai ao pai A não ser por ele Muito bem Essa é uma história evangelística Que eu trouxe Ao final dela Você pode fazer o apelo Na hora aqui do coraçãozinho Você pode fazer o apelo Caso a criança queira Aceitar Jesus Mas eu trouxe essa história Com recurso diferente Contando essa história Através de Paisagens Isso mesmo Nós precisamos surpreender A nossa audiência E hoje eu vou mostrar para vocês Como é que eu fiz Esse maravilhoso material Eu vou mostrar para vocês Eu vou mostrar para vocês Eu vou mostrar para vocês Depois que você pintou, colou, montou esses cartazes Você pode agrupar eles nesse álbum seriado Deixa eu mostrar como é que é É dois papéis, dois pedaços de papelão que eu reciclei Prendi em cima, eles ficam assim, de pé E eu fui colando as figuras na parte de cima dele Olha Então é uma maneira muito prática de você ter seus cenários Então você pode montar os cenários e deixar eles sempre assim nesse álbum seriado Por quê? Porque ele é fácil de levar É fácil das crianças visualizarem Você pode ir por cima da mesa, você pode usar assim, segurando Ele é bem versátil E também aqui atrás você pode usar pra memorizar um versículo Ou também caso você queira trabalhar cântico Então esse álbum seriado é bem interessante E fica aí a proposta desse recurso que eu fiz hoje pra contar essa história evangelística Todo esse material ele vem, ele está nessa coleção que nós estamos lançando Essa série de moldes São três cadernos São três cadernos 100 moldes de objetos pra contar a aula bíblica 90 moldes de personagem E 60 moldes de cenários Então aqui nesse caderno você vai ter 60 moldes de cenários pra montar várias histórias bíblicas Então espero que vocês tenham gostado Se você quer adquirir esse material aqui na descrição do vídeo tem um link que você pode comprar os cadernos separados ou se você quiser também você pode comprar todos os moldes Os três cadernos, fica 250 moldes, o preço está bem legal Se você quiser, entra aqui no link, conheça mais sobre esse material e faça, faça lindas histórias para contar as mais lindas histórias bíblicas para os seus alunos Hoje é uma história evangelística, espero que você tenha gostado Tchau, até a próxima